Olá, gente boa de Deus, seja bem-vindo à nossa mensagem de esperança e de encorajamento do dia. E o texto da nossa devocional de hoje está em Isaías 49, o profeta no verso 16 diz assim, Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, eu te gravei, diz o Senhor. Sabe, nos muitos anos de Charles Spurgeon, na sua igreja de Londres, durante os anos de 1800, ele amava pregar sobre as riquezas desse texto de Isaías aqui que eu li pra você. Esse versículo, em especial, como nós lemos aqui, afirma que Deus escreve o nosso nome na palma de suas mãos. E aí Spurgeon, então, ele dizia, olha, um texto como esse deve ser pregado centenas de vezes. Este pensamento, ele é tão valioso que nós deveríamos remoê-lo na nossa mente várias e várias vezes. Spurgeon faz a maravilhosa conexão entre essa promessa do Senhor ao seu povo e os israelitas, e também o Filho de Deus, Jesus, ao morrer na cruz por nós. E aí Spurgeon, então, ele questiona, o que são estas chagas nas suas mãos? A ferramenta usada para gravá-las foi o prego e o martelo. Ele teve de ser pregado à cruz para que o seu povo pudesse verdadeiramente ter o seu nome escrito na palma de suas mãos. Quando o Senhor prometeu gravar o seu povo na palma de suas mãos, Jesus, ele estendeu, sabe, os braços assim, olha, na cruz, recebendo os pregos nas suas mãos, a fim de que eu e você, nós pudéssemos ser libertos dos nossos pecados. Entende? Então, meu lindo, se por algum motivo nós formos tentados a pensar que Deus se esqueceu de nós, nós precisamos simplesmente olhar para a palma de nossas mãos e nos lembrar dessa promessa do Senhor aqui. Ele colocou marcas inapagáveis em suas mãos por nós, por mim e por você. Ele nos ama demais. Deus, ele tem o seu retrato tatuado nas palmas das mãos dele. Guarde isso em seu coração. Deus abençoe você. Tchau.